Sem respirar, sem respeito a essa palavra de novo lugar O que é que sim, o mar de amar a linda O amor não é mais que o ar não deixa de ficar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar Cê dança, cante, cante muito alto Sem medo de tudo de nada, sem medo de andar E de uma boca vermelha galhada A paixão não é nada que o ar não deixa de ficar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar Sem olhar Sem respirar Sem recepção, sem falar Só te preocupar O que é que sim, o mar de amar a linda A vida não é mais que o ar não deixa de ficar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar Nun ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar No ar, antes de ver mulher Antes de ver mulher No ar, antes de ver mulher Antes de ver mulher